Multifacial, protetor solar facial, anti-oleosidade, muita alta proteção, fator 70, protege contra os raios UVA, mais raios UVB. Será que deu certo sobre a minha pele? Será que eu indico este produto? Será que eu aprovo? Então roda a vinheta que eu já te conto! E aí gurias, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu vou te mostrar este produto que é para os nossos, para a nossa pele. Eu sempre faço assunto para os nossos cabelos, mas hoje vai ser um pouquinho diferente que vai ser o protetor solar fator 70. A nossa pele, com o tempo e como o sol está cada vez mais quente, a gente fica muito, muito à deriva destes componentes, que é dos raios UVA, UVB, a própria luz azul do celular, dos aparelhos, notebook, computador. E a gente fica muito exposto a esse tipo de raios. E o bom é a gente se proteger com algum protetor que vai realmente ajudar a nossa pele, que vai fazer aquele bloqueio. Tanto no rosto, como também no corpo. Mas hoje eu vou te apresentar o facial. Este produto aqui, ele é protetor solar facial anti oleosidade, muita alta proteção. Ele controla oleosidade por até 9 horas. Ele tem a textura leve e o efeito mate. Ele vem com 40ml e aqui tem também o que os consumidores concordam, o que os consumidores deram seus feedbacks. 100% da pele não oleosa, 100% não deixa resíduo branco e 100% efeito mate. Não esfarela a maquiagem, tá? Ele vem nessa embalagem aqui, ele vem 40ml, tem todas as informações aqui. E ele tem também aqui o modo de uso, com o rosto limpo e seco, aplique abundantemente o produto no rosto até completa a absorção. Dá pra você também colocar ele e depois você colocar a sua make. Eu fiz exatamente isso, tá? De manhã cedo eu lavo a minha pele, seco ela, depois eu coloco o hidratante pra hidratar, um sérum, depois eu aplico o protetor. Espero secar e depois eu aplico a base, o pó, a sombra, tá? E até agora tem dado super certo pra mim. Ele deixou realmente assim, a minha pele bem sequinha. Não craquelou, porque tem produtos sem protetor e solar de outras marcas que eu já usei, que vou contar pra vocês. Deixou a minha pele oleosa, depois eu fui colocar o produto em cima. Craquelou, marcou, então assim, eu fico algo muito ruim. E ainda mais você que tem que ir para o trabalho, ir para algum lugar, ocasião especial, que você está com a pele toda cheia de produto, gente. Eu passei esse aqui, ele deu uma selada muito bacana. Depois eu apliquei a base, o pó, gente. Então assim, ó, tá bem sequinha e agora já é 9 horas da noite. Eu apliquei, era 7 e meia da manhã, pra vocês terem uma ideia. Além dele proteger, ele deixou a pele sequinha, bonita, hidratada. E mais interessante, né, gente? Proteger contra os raios UVA e UVB. Este produto aqui é da Vult, do grupo O Boticário. Gente, vale super a pena. Eu gostei, super indico. E espero, gente, de coração que vocês também tenham gostado. Me ajude aí, gente. Se inscreva, vamos chegar ao 5K agora no YouTube. Beijo no coração e realmente espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.